Abertura Boas perguntas e sejam bem-vindos a mais um gameplay Hoje trago-vos FIFA 22 E vamos experimentar as seleções femininas Neste caso Portugal e Estados Unidos Que é uma das mais fortes do mundo E vejam as estatísticas em relação à nossa seleção feminina Com as americanas Que basicamente tem grandes jogadoras, como se sabe Uma das novidades Então seleções Com seleções femininas Então em FIFA Vamos ter mais demoras Avançar com o jogo Exato, estes são os Os equipamentos clássicos Que é da seleção Se só ver se está tudo a 4 minutos Wall Station Dá para mudar de estádio Se calhar aproveitar Para escolher Escolher um estádio Dos nossos Já fizemos no estádio da luz Vamos escolher Estádio das Antas Do Porto Se der para escolher aqui Estádio do Dragão Aliás Tem uma série De estádios Permita ou não? Não Não, eu acho que Estádio do Dragão Estádio do Dragão Esta é ela Da luz São os dois estados Então fica assim Estádio do Dragão E vamos ver então Um estádio que eu considero lindíssimo Portanto Siga para a frente Os nossos estádios São todos bonitos no geral Vamos lá então Ok Bem-vindos a todos Uma noite perfeita Para o futebol Com as luzes Estão subindo Meu nome é Derek Ray E estou convidado por comentário Do antigo Arsenal e West Ham Estão jogando Stuart Robson E toda expectativa De que isso Seria uma Compreendente Entrada com os miedos Em campo Portugais contra os Estados Unidos Obrigado Derek Como sempre Este deveria ser um bom jogo Uma ótima atmosfera Dentro do stade Temos dois equipamentos Com qualidade Umas interesse Em match-ups E dois coaches Que querem jogar Uma marca atraciva De futebol O que mais Pude-te pedir? Obviamente nos Estados Unidos Houve Que eu não me recordo O nome Que se destacou Bastante Mas Não estou por dentro Ok Chavalada Toca a sair da estádio Vamos embora Deixem as senhoras Agora a jogar Patência Moraes Ana Borges Andréis Jacinto Lógico possível Ok Infelizmente Não conheço os nomes Ok 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 O que é o teu campo Que vale para a frente Está bem Estados Unidos A rapinou Não é? Megan rapinou Que é a vedeta Se não me engano Acho que é Siga Vamos avançar Estas americanas Jogam muito à bola Pois Olha Primeira jogada Eu não acredito nisto Ah é um chazinho Está bem O que é que se passou Aqui Com este cruzamento Só Ok Estão a puxar pela Morgan Ok Bolas Bolas A única pressão Vai lá Bora Ai Graças Queria centrar Mas chutei-te sem querer Lá está Oi Como é que é possível Como é que é possível Não fui à bola Fui ao jogador Pronto Penalto é penalto E agora Rapinou Rapinou É Esta é Mais conhecida Que eu me lembro Esqueçam isso As americanas Jogam muito futebol Como é que é possível Lá a América Ter uma seleção feminina Tão forte Se eles nem sequer Têm cultura Do soccer Do futebol Para eles Futebol é futebol americano Mas Acho engraçado De terem Se calhar Se calhar Tem alguma explicação Que a mim Pronto Não estou por dentro Investimento Ou qualquer coisa Vamos buscar Vamos embora Vanessa Não sei como é que te chamas Bora Jogam muito As minhas meninas Chega Tatiana Neto Não conheço o nome Das jogadoras Boa jogada Grande abertura Ok Obrigado Mas estamos a perder ainda Foi Nazareth Marcou Ok Bora 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 Está a chegar Que grande Que grande Volta Bora Conseguimos Grandes aberturas Bem a defesa deles Obrigado Silva Que bola Se não Passe Vem Vem Pressiona Ah Vai 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 Ai Não Passou Não Não era pai Que eu queria Passar a bola Pô Namor Deus Oi Boa Boa Vem da corte Olá Olá Ok Ok Espero que seja do meu lado Ué Que corte menina Vamos embora Vou fora de jogo Vai para trás Jesus As senhoras jogam muito Ah O que é que fizeste Não Estás fora de jogo Ok Estamos empatados Estamos bem Não há portugueses É isso André Um sucesso Boas estatísticas Aqui ao fim Ok Siga Bora Subam Se achas Bora Está tudo Muito parado Pois Isso Como é que é possível Ela Grande rotação Ela domina a bola Roda E chuta Foi bem Executado Faz um 360 Para chutar a bola Giro O ambiente Delas a gritarem Em campo Ai Está a jogar muito Defendeu Não Está lá Ninguém Nossa Mas aqui não está Desapatados Espetáculo Não falha Que revira Volta Vamos embora Com americanas Tudo sempre Boas jogadas Pé esquerdo Ela ainda tocou Na bola Vamos embora Grande Silva Já é o segundo gol Que marca Né Não sei Não sei o que é que eu quis fazer Agora Mas pronto Não sei Não sei Como é que aconteceu Defesas Bolas Ao barrote Estão tão perto Estão tão perto Do equalizer Estão Certamente Um pouco Unlucky Mas Precisa Fazer Mais Estas chances Ok Calma Calma Bora Isso mesmo Vocês estão fora De jogo Pó Não era isto que eu queria fazer Mas pronto Claro Não era isto que eu queria fazer Não 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 passa Não Já não chegas lá Ok ¿Vantad? 30 minutos Acho que eu quero aguentar Jesus Ok Boa Boa Boa! Elas estão a pressionar mais. Bora! 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 Ah! Eu não sei o que é que eu fiz. Vamos fazer uma substituição para queimar tempo. Eu disse ok. Como é que eu falhei este gol agora? Quis picar a bola, só que... Carreguei no... O'Hara. E o Morgan. O time está contra eles. Eles têm trabalho para fazer. Mas desculpe de pensar defensivamente. E apenas dois minutos restam aqui. Dois minutos. Dois minutos. Não. Oh meu deus. Não. Não. Que peru! Que peru! Empatar um jogo para lá. Para lá! Quer dizer... Como não lhes cortei a jogada. O árbitro não parou o jogo. Ei... Como é que é possível? Como é que é possível este peru? Tudo embrulhado. De cabeça! Ela marca um golo de cabeça Nem tinha percebido que não tinha sido um golo de cabeça Bem a física do cabelo A física do cabelo das jogadoras Está impecável Bem empatámos o jogo Que frustração Resultado possível Malta espero que tenham gostado Mais deste amigável Portugal, Estados Unidos, futebol feminino Seleções Eu nem acredito nisto Bem Moralmente eu ganhei o jogo Se bem que houve jogadas Que tive aflito Digam nos comentários o que vocês acharam deste gameplay Com as jogadoras femininas Nada mal, jogam-se muito bem com elas Elas jogam bem E estão muito bem feitas Adoro o pormenor do cabelo, a física do cabelo Aqui a repetição Digam nos comentários o que vocês acharam Deixem um like para ver este vídeo E vemos no próximo Já sabem Querem mais vídeos de FIFA 22 Sobre as coisas que querem ver novas do jogo Digam nos comentários para darem sugestões Obrigado mais uma vez Até à próxima E aí A CIDADE NO BRASIL